Não leves a pata daquela velhinha, nem tampouco sua labirinha, chuva. Não mude os desabrigados tão na rua, porque a culpa é sua, chuva. Não mude os desabrigados tão na rua, porque a culpa é sua, chuva. Não mude os desabrigados tão na rua, porque a culpa é sua, chuva. Não mude os desabrigados tão na rua, porque a culpa é sua, chuva. Não mude os desabrigados tão na rua. Não mude os desabrigados tão na rua, chuva. Não mude os desabrigados tão na rua. Não mude os desabrigados tão na rua.